Bom, é isso aí, hoje a gente vai fazer um teste aqui na demo de One Way Home, tá? Esse jogo aqui me chamou atenção, cara, ele é bem interessante, né? Eu quero aproveitar aqui pra agradecer a Cyberhead, tá? A qual eu entrei em contato pedindo uma chave do jogo pra testar, porque ele tem um visual que me agrada, cara. Ele lembra um pouco Limbo, Inside, Little Nightmares, tá? Um jogo que eu gosto bastante, se você gosta de Little Nightmares, mas fica de olho nesse jogo aqui, porque ele parece ser um jogo bem interessante, tá bom? E eles, claro, eles não me cederam a chave, até porque o jogo ainda tem uma demo, né? Então eles me pediram que jogasse a demo e fizesse uma divulgação. São só duas pessoas que estão produzindo o jogo, tá bom? E, cara, eu tô gostando bastante, tá? Tô achando o jogo bem, bem interessante mesmo. É claro, ele tá bem cru ainda. Então vamos iniciar aqui e a gente já começa a falar do jogo, tá? Eu já joguei um pouquinho, né? Eu vou começar um novo jogo aqui, ó. Tem dois saves ali, porque eu comecei um e não tava gravando. Aí eu tô voltando aqui na gravação pra gente poder conferir, tá? Então eu acho que eu cheguei próximo do final da demo. Eu quero ir embora. Bom, é isso aí, ó. A gente começa aqui nesse local. Eu não sei se esse aqui seria o início da gameplay, tá? Ou se foi um recorte específico da demo pra gente poder ver como funciona, tá bom? Eu acho que deve ter alguma coisa que se passa antes disso aqui, pra explicar o que aconteceu, como é que ele chegou aqui nesse lugar, que aparentemente mostra ali que ele caiu, né? E, cara, o jogo, ele é simples nas suas mecânicas, tá? Assim como Inside, Little Nightmares, tá? Então, se você curte esse tipo de jogo, fica de olho nesse aqui. Com certeza ele vai chamar a sua atenção, tá? Olha, tem um cara ali que já fugiu ali. Vamos seguindo aqui. Você vê que ele tem um visual agradável, tá? É um jogo que tá bem, bem no começo de produção, com certeza. Mas parece que tem tudo pra ser um jogo bom. E aí, aqui, ó, você vê que tem essas partezinhas amarelas, né? Que indicam que você pode passar por ali. Acho que é o normal de todos os jogos, né? E aí tem uns puzzles que são bem simples. No geral. Aí a gente liga aqui, ó. Como eu falei, eu já joguei um pouco. Eu cheguei um pouco mais na frente, na demo. Eu acho que eu fui até um ponto que dá pra... Tem um botão de correr, cara. Esse aqui, ó. Eu cheguei até um ponto que eu acho que tava bem próximo do final. E aí tudo que você vê que é amarelo, cara, dá pra você interagir e com certeza é pra você subir, né? Esse tipo de coisa. Vocês vão perceber que tem alguns probleminhas com com a movimentação do personagem. Mas eu acho que isso é... é ok, né? Estranho, cara. O que aconteceu ali, velho? Acho que isso é ok, porque... o jogo ainda tá bem no começo. Tá? Ele vai ser lançado no ano que vem, tá? Ah, daqui eu tenho o que fazer. Mais um dele. Deu? Tá bom. E aí tem alguns itens que estão no caminho, né? Tem algumas informaçõezinhas. Mas no geral, eu acredito que não é nada relevante. Pelo menos não nesse momento, tá? E aí você vê que o jogo tenta passar uma sensação de urgência, né? Só que ainda tá... tá meio cru. Como eu disse, cara, eu acho que é um jogo que tem um potencial muito bom. Ele conta ali um monstério, né? Tem alguma coisa que tá acontecendo. A gente não sabe bem o que que é. Aí tem alguns corpos ali também. E como todo bom jogo de terror, né? Você tem que vir pro esgoto, né, cara? Então, é isso. Aí tem essa escadinha aqui em cima que, honestamente, eu não entendi qual era essa escada. Porque eu cheguei até aqui e não tinha nada pra fazer na escada. Achei meio estranho. Não tá querendo funcionar? Como é que é? Isso, aqui. Ok. A gente liga isso aqui. Ok. E aí vamos pro outro aqui, ó. Aí desse lado, a gente consegue pôr a engrenagem. Só que aqui, cara, parece que a engrenagem tá funcionando, né? Girando. Agora sim, ó. Vamos ver. A gente tem que mover algumas... algumas das engrenagens. Ok. A gente liga. Beleza. Aí eu vejo o portão. Como eu falei, né? A demo, ela é bem curtinha. Eu morri algumas vezes na... quando eu fiz os testes a primeira vez. Porque... a movimentação, ela é meio estranha, tá? Ela ainda não tá tão bem feita. Por exemplo, aqui, ó. Aqui a gente tem que passar pelos... pelos canos. E é exatamente isso que acontece, cara. Aí você não tem uma precisão muito boa, tá? Bom, eu morri algumas vezes, tá? Então, se você tá vendo esse take aqui, é porque dessa vez vai dar certo. Como eu falei, a movimentação, ela é meio estranha. Ela ainda não tá 100%. Mas... algumas desses pontos no jogo, eu morri exatamente por conta da movimentação. Ah, mas o visual... Ah, tá bem legal. Eu achei a água bem legal. Estou subindo aqui, né? Ah, é... É aqui mesmo, cara. É aqui mesmo. Já vem direto aqui na estrada. Vai dar pra perceber, né? Que tem uns probleminhas ali com a movimentação e tal. Aí aqui é o seguinte. Aqui também, logo aqui em cima, é um dos locais onde eu morri bastante. Tá? Porque... O que acontece? Você tem que abrir duas passagens e passar rápido. Tá? Então, quando você abre... Eu abri essa de primeiro, na verdade. Quando você passa correndo ali, tem algumas caixas. E essas caixas... E essas caixas... Elas... Elas atrapalham... Aí... É isso aí que acontece. E aí a gente tem que chegar ali antes da porta fechar. Tá? Se fechar, cara, aí você tem que fazer tudo de novo. Vamos tentar aqui mais uma vez. Galera, me desculpa, tá? Mas... Eu tô coçando muito o nariz que eu... Tô com alergia, cara. Vamos abrir primeiro essa e depois a outra, então. E aí você pode pensar assim, Ah, por que que você não pula as caixas ali na hora de passar, né? Mano, eu já tentei pular as caixas e eu entrei dentro da escada em uma das situações. Tá? Então, ó. Você vê que tem alguns bugzinhos aí. Ele não morreu não, tá? É, mas... Já deu um bug, né? Vamos voltar aqui no último ponto de... No último ponto de save, né? Então é o seguinte, ó. Ele volta um pouquinho aqui atrás, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar todas as caixas e eu vou tirá-las do caminho, tá? Eu não sei se... Se a ideia era... Era exatamente essa, tá? Então não interessa pra gente abrir a outra ali. A gente tem que tirar essas caixas daqui, ó. Eu posso pegar as caixas. Vou jogar elas aqui, ó. Pego essa. Jogo aqui. Porque, cara, pra mim, pelo menos, né? O que que eu penso? É só uma caixa de papelão, cara. Não tem porquê... Né? Ela me atrapalhar dessa forma, entendeu? Pelo menos é o que parece, né? É uma caixa de papelão, né? Aí, em um dos momentos, eu tentei pular a caixa, mas... Como eu falei, eu acabei... É... Ficando preso dentro da escada, cara. Vou soltar a caixa aqui. Ok. Beleza. Agora sim, eu acho que vai... Vai dar tranquilo. Vamos aqui de boa. Agora, vamos... Abrir essa. Abrir outra. E vamos sair correndo. Deu, 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 beleza. Ok. Agora sim. E isso aqui, a gente vai sair do esgoto. Ó, chegando aqui em cima, já tem mais um negócio pra gente segurar, ó. Tá, e aqui... Obviamente, né? Pra gente pular aqui... Cara, aí você já viu, ó. Começa a passar os bichos ali atrás. Eu não entendi bem qual é disso aqui, ó. O que a gente vai fazer? A gente vai pra lá agora. Aí, aqui... A gente tem uma água que tá muito forte ali, acaba jogando a gente pra longe. Então, a gente precisa... Desligar ela. Eu vim aqui... Como eu já falei, né? A movimentação, ela ainda tá bem boa, cara. Então, em alguns momentos, ela realmente... Atrapalha, tá? E aí, tá saindo uma água ali embaixo. E aí, agora a gente vai conseguir... Passar por ela, tá? Descendo aqui... E aqui, acredito eu, que já seja bem perto da parte final do jogo, tá? E aí, o barulho, ele... Atrai os zumbis. E vocês vão perceber também... Que a mecânica dos zumbis, ela ainda não tá... Tão... Tão bem feita. Parece que... Que ainda... Falta concluir. Porque teve alguns momentos... Em que eu... Eu... Eu fiquei meio parado, tá vendo? E os zumbis, ele só veio bem depois. Olha aí, olha aí. Sobe, sobe, sobe. Tá vendo? Os zumbis não chegam a me matar. Eu acho que é aqui. É, eu acho que é isso. Vamos correr ali pro final da rua? Não dá. Vai ficar mesmo. Passar aqui. Beleza. Tá aqui aí. Vamos correndo aqui, rapidão. Isso daqui. Ah, legal, tá vendo? Aí tem umas... Mecânicas diferentes, né? Ele tenta passar um ar de terror. É que sim, cara. Ele tenta passar uma... Um ar de emergência, né? Por aqui? Opa, 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 opa. Aqui, cara. O que é isso? Ah. Tá, mas por que você deveria isso aí? É, não entendi. Tá tudo bem. Vamos seguindo. Opa, sai. Olé. Agora. Beleza. E aí a gente chega numa sala, cara. Tem um monte de coisa. Mais uma salinha aqui. Embora o jogo tenha uma profundidade, né? Pro fundo do cenário. O que é isso? Dá pra interagir aqui, cara. Ali, ó. Tá vendo? Aí tem um zumbi aqui. Que aí, no final das contas, não dá nada. Então, pode ser que ainda não esteja pronta, né? É, como é que eu bato com isso aqui? Bom. Ah, beleza. Já tem um botão aqui pra atacar agora. Então, morre. Beleza. Galera, é um jogo que realmente tem o potencial de ser um jogo legal, cara. Eu realmente não... Opa, me dei mal ali, hein? Perdi a arma. Então, beleza. Vamos embora. Eu acho que duas pessoas desenvolvendo um jogo desse aqui, eu acho uma equipe muito pequena. Eu acho que realmente precisaria de mais pessoas pra estar produzindo um jogo desse. Eu espero que eles não desistam, porque a ideia é boa, cara. O jogo parece interessante. E, pelo jeito, vai ter uma narrativa até interessante também, cara. O visual tá legal, a ideia tá legal. Eu acho que seguir nessa linha aí dá pra fazer um jogo bacana. Eita, velho. O que tá acontecendo, cara? Eu já vou estar desarmado. O que é isso? Os policiais fugiram? É isso mesmo? Bom, é isso. Deixa eu agradecer mais uma vez aí a Cyberhead pelo convite, tá? Pra testar aí a demo deles. Cara, achei interessante. Acho que dá pra... Dá pra sair um bom jogo daqui, tá? Só que eu ainda acho realmente que tá faltando muito trabalho aqui. Bom, mas é isso, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí pra você poder conhecer jogos diferentes. Eu vou estar sempre trazendo joguinhos diferentes aqui no canal, tá bom? Então, a gente vai se ver no próximo vídeo. Um grande abraço pra você. Valeu, fui. Tchau. Tchau.